Vamos para mais um duelo, Lucas com cá, vai passar Pedro, ponto do Pedro, o jogo já começou e o Pedro já deixa o dele, vai sacar o Lucas, mão de aço, agora vou sentar um pouquinho, vai sacar o Lucas, mão de aço, o mão de aço saca, pega, pega Mike, passa, a bola vai fora, a bola do outro Lucas. Ponto para o Lucas sacar de novo, o Lucas mete a mão de ferro, deu defesa do Mike, Dorinha levanta, olha a decisão, ponto do Pedro, com o Pedro na areia, não tem para cair, com o Lucas mão de ferro, e o Saque manda para fora, vai sacar o Lucas do Lekeres. Saca, Saca Lucas, passa a bola, com o Mademata, Lucas com cá, levanta, passa de segunda, indecisão, ponto do Lucas com cá. Agora, a heroína do jogo passado, a Gabi vai para o Saque, ela saca, mete a mão usada, o Wesley Veloso, vai, é tua, é tua, é tua, mas mandou o Isolo. Para fora, para fora, ponto para Dorinha sacar, saque e violino de cordas, saque e violino, com o Mademata, deu defesa, passa, pega Lucas, vamos ver quem chega na rede, vai, rede. Saque e violino de cordas, saque e violino, pega Marta, deu defesa, ponto da comadre, Marta. A Marta, bota, bota, bota em cima da Dorinha e mata o ponto e vai, Pedro no Saque. Saca Pedro, Wesley Veloso, ponto do Pedro. Com o Pedro na areia, não tem braqueira e branca, vai para o Saque. Vai, pega a Dorinha. Ele, só na bola. Esse de Pedro Henrique. Ele, vai para o Saque. Saca, passa a bola. Ponto do Pedro, estão dormindo. Estão dormindo, ponto do Pedro, estão dormindo. Estão dormindo. Ponto do Pedro. Estão dormindo, esse time está dormindo. Saca Pedro, passa, pega a Dorinha, levanta, Mike, dentro. É ponto do Mike. Marinette no Saque, ela saca, pega Lucas, vai levar, levantar, Lucas com cá. Marinette, Dorinha, rede, não vale mais, não pode ir quatro toques. Dá quanto? Abre vantagem o time da poderosa comadre Marta. Vai sacar, Lucas com cá, mete a carota na bola. Saca. Esse, olha o ponto da Dorinha. Bosta a reação, o time do Lucas com cá, da Dorinha, do Lucas com C, da Marinette e do Enri Veloso. Saca, Mike. Saca, Mike. Vai soltar um braço de ferro. Ele manda ela no saque. Pega Pedro. Lucas devolve. Pagoda da adversária. Dorinha pega, o Enri Veloso. Olha a mão de alface dele. Olha, não, do caso é manchete de alface. Ponto para comadre Marta, saca. Comadre poderosa. Tá na hora da leoa rugir. Tá na hora da leoa, Marta rugir. Vai sacar. Saca. Veneno, Marinette. Defende. Luca passa. Comadre Marta. Luca defende. Ponto. Deu defendo do Luca. Passa. Pinga Mike. Luca com cá. Gabizinha. É sua. O Enri Veloso. Ponto da Gabizinha. Camisa de número 3. A Gabizinha resolveu fazer ponto hoje. Saque da comadre poderosa, Marta. Vai leoa. Ruge leoa. Saca. Veneno. Ponto. Deu defesa. Amo contra. Ataque. Pelo pega o Enri Veloso. Ponto. Vai comadre Marta de novo. Já virou Brasil e Alemanha esse jogo. Vai comadre poderosa, leoa, Marta. Saca. Passa. Pega a Marinette. E se dá comadre, Marta. Comadre venenosa. Vai sacar comadre, Marta. Ela saca. Pega a Dorinha. Levanta a Marinette. Rede. Saque para comadre, Marta. Mete ponte para Marta sacar. É hora de rugir, Marta. É hora de rugir, Marta. Rugir, Marta. Dorinha, pega no fundo. Dois toques. Acabou. Comadre, Marta. Poderosa. Rugir aí, vai. Com dancinha. Com dancinha. Salta o rugido da leoa. E aí, Marta? O Fernanda aqui faz o rugido do mar. E aí, Marta? Agora não perde mais. Vamos ver. Vamos ver. Estamos aqui no PSB. E aí, agora Lucas Conká. Normal. Normal, normal. Vou seguir agora. Vamos para a terceira volta. Vamos para a terceira volta. Deixa eu ver quem é o outro. Agora é. Vamos para mais uma. Leoa Luciana de volta. Saltando as garras da leoa. Marta. Bora ver quem entra na peia agora. Quem entra na peia. Márcia no saque. Ela saque em cima da comadra e mata sua irmã. Passa. Ponto da co... Não, não. De defesa. Não foi ponto, não. Pega no Cacucá. Cacarmo contra o ataque. Para, Carlos. Ponto do Carlos. Malvadão. Vai, Márcia, de novo. Ajeita a linha. A linha está desregulada. Ajeita. Vai para o saque, Márcia. E manda comadra e mata. Ela passa. Deu defesa do Lucas Conká. Cacarmo contra o ataque. Para, Carlos pinga. Pedro. Cacarmo. Olha o ponto do Lucas. Da cortada. Lucas solta o braço e mata o ponto. Comadre Marta no decisivo no saque. Ruge Marta. Manda. Pega Cacar. Armo contra o ataque. Cala o pinga. Pega Pedro. Devolve no pingue-pongue. Carlos para Arisson. Ponto do Arisson em cima da comadre Marta. Cacarmo contra o ataque. Leoa Luciana. Está na hora da Leoa rugir. Leoa Luciana. Parada técnica. Leoa Luciana. Saca? Pega no Lucas Conká. É isso. Da Leoa Luciana. Abre vantagem no placar. Bora. Rouge. Rouge. Rouge Leoa. Saca. Passa a bola. Pega no Lucas Conká. Deu defesa. Carlos. Passa de primeira. Comadre Marta. Armo contra o ataque com Pedro. Márcia defende. Lá vai Arisson. Defende comadre Marta. Olha todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Ponto. Ponto para Márcia. Leoa Luciana de novo. Saca Leoa Luciana. Pega. Passou. Ponto para o Lucas Conká. Agora vai o Pedro. Com o Pedro na areia. Não tem para cair branco. Saca. Passa a bola. Cacá. Deu defesa. Comadre Marta. No pingue-pongue. Márcia. Carlos. Olha. É decisivo. Lucas deu defesa. Márcia. Cacá. A Leoa Luciana atrapalhou o Cacá. A Leoa Luciana atrapalhou o Cacá. Como diz o Lucas Conká. Dez pessoas atrás de uma bola. Ponto para Pedro sacar. Ele saca. Leoa Luciana. Comadre Marta. Armo contra o ataque com o Lucas. Passa de segunda. Márcia. Passa Carlos. Ponto do malvado. Cacadão Carlos. Destruído. Vai sacar. Heurisson. O Harrison. Ele saca. Tem pressa nenhuma. Pega a Marta. Passa. Leoa Luciana. É o duelo Luciana com a Marta. Passa. Lucas. Deu defesa do Harrison. Vamos ver quem passa. Carlos. Pinga Mike. Ponto do Lucas Conká. No veneno. No vácuo. No vazio. Vai sacar. O Lucas. Mão de aço. Solta a mão de aço. Deu defesa. Passa. Ponto do Cacá. Bola na cagada. Vai sacar. Carlos e seu Jornada nas estrelas. Ele levanta para o alto. Cacá. Levanta Pedro. Passa. Olha o buraco. Ponto do Pedro. Com Pedro na areia. Não tem pra cá em branco. Vai sacar a Gabizinha. E a Marta no Sambinha. Saca a Gabizinha. Caprichou no saque. Harrison. Deu defesa. Mata. Mata. Pega a Harrison. Alvo contra. Alvo contra. Tá aqui. Cacá. Devolve. Vai Lucas. Lucas com o cação. Chará. Pega. Arson. É fora. Ponto para a Gabizinha. saca de novo. A filha da Marinete. Saca a Gabizinha. Manda para o alto. Vai. Olha o ace. Olha o ace da Gabizinha. Ace da Gabizinha. Ela saca. Passa. Deu defesa do Cacá. Carlos. Passa. Mata o véi. Mata o véi. Ponto. Ponto para a Gabizinha. Sacar mais uma vez. Tá aí Vick. Tá. Ela saca. Harrison. Ponto. Ponto do Harrison. No contra pé do Pedro Henrique. Vai sacar. Vai sacar o Cacá. Vai sacar Cacá. Cacá no saque. Em Teresina daqui vou para um pouco horário. Passa. Pega o Lucas. Lucas com o Cacá. Carlos. Arma o contra do ataque. Pega o Lucas. Valeu Luciana. Ponto do Lucas. Em Teresina são 10 horas 10 minutos. 22 horas 10 minutos. Lucas com o Cacá no saque. E o seu xará aqui na minha frente com o C. Passa. Mexe a mão de ferro. Pega o Cacá. Boqueio do Pedro. Em cima da Márcia e manda com a de Marta. Vai o mão de ferro na rede. Não pode. Ponto para a Márcia sacar. Vai sacar a Márcia e manda com a de Marta. Ela é manda para a jornada de cheira. Gabizinha. Eu tentei sair do meio para o Lupeno pegar. É esse da Márcia. Agora o esse foi da Márcia. Ela passa. Pega o Lucas. Passa. Olha o veneno. Leoa Luciana. Lucas com o C. Márcia defende. Vai Leoa Luciana. Ponto de erro de passe da Márcia. Com a de Marta poderosa vai para o saque. Hora da Leoa rugir. Hora da Leoa rugir. Ela saca. Manda a venenosa. Pega Cacá. Vai Carlos. Descai fora. Pega com a de Marta da defesa. Olha o Pedro. Cacá. Carlos. Deu defesa. Lucas com o C. Passa de primeira. Carlos. Pedro. Olha a mão de afaste. Olha a mão de afaste que fazendo efeito. Vai sacar Leoa Luciana. Vai sacar Leoa Luciana. Ela manda a bola. Lucas com o C. Para ela. Deu defesa. Márcia devolve. Vai devolver Carlos. Arma o contra-ataque. Lucas com o C. Lucas com o C. Pega Cacá. Levanta Carlos. Ponto. Lucas com o C. Muda o sacador. Vai Pedro no saque. Com o Pedro na areia. Não tem pra cá em banco. Ele saca. Curtinha. Menino. Pega Carlos. Arma o contra-ataque. Arsão defende. Comadre mata. Vai marcar o ponto. Márcia defende. Passa. Carlos. Lucas. Vai Pedro. Para corrigir a jogada. Márcia defende. Comadre mata. Vai marcar o ponto. Ponto em cima da irmã dela. Ponto da comadre mata. Poderosa. Vai Pedro. Saca Pedro. Arsão. Quebra o passe. Cacá. Devolve. Comadre mata. Passa no ping-pong. Cacá. Ora o veneno. Ponto do Cacá. 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 A bola é passada. Pega Luca com Cacá. E se doar. Cacá. E ele mesmo vai para o saque. Só dá ele por enquanto. Saca. Deixa o que é fora. Foi dentro. Foi dentro. Eu pensava que era dentro. Acabou. Carlos. Agora Carlos. Malvadão. Voltou as glórias. Eu sou no meio. Eu sou no meio. Muito treinamento. Leou a Luciana. Leou a Luciana retornando o caminho das vitórias. Solta o rugido. Uau. Tudo normal Cacá. Tudo normal por aqui. Cacá ganhou. Tudo normal. Agora é a primeira que tu ganha ou ganhou mais? Ele já acabou. Primeira. Tirou o dedo né? É. E vamos para mais uma Harrison. Adorei. Marcia. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar a comada e mata. Já vão. A comada e mata perdeu a invisibilidade dessa vez. Sentou. É. Hoje a gente joga e descança. Joga e descança. E depois retorna o caminho das glórias. No caso o rumo à glória eterna. Já vão. Já vão.